E hoje nós vamos falar de um dos smartphones mais comentados da atualidade que entrega aí boa tela, boa bateria, boas câmeras, bom processamento e ótimo preço né que é isso que todo mundo quer eu tô falando do Redmi Note 12 versão 4G e eu te conto um pouco mais logo após a vinheta então roda a vinheta! E aí galera, beleza? Eu sou o Bob e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo cara, o Redmi Note 12 é um dos smartphones mais comentados da internet e em todo lugar que eu vou, tá todo mundo querendo esse smartphone primeiro porque ele tem um custo-benefício incomparável nenhuma outra fabricante vai bater de frente com esse preço aqui nós temos versões aí 4GB de RAM e 128 custando aproximadamente aí R$ 1.060 a versão de 6 e 128, cara, aumenta apenas R$ 100 de uma versão pra outra e temos também a versão de 8 e 128 chegando a custar aí R$ 1.200 então esse smartphone está imbatível e vai fazer aí muitas fabricantes abaixarem os preços dos seus concorrentes eu tenho toda a certeza ah Bob, mas por que que você tá falando do Redmi Note 12 se você nem tá com o aparelho em mãos, galera? é o seguinte, tá? Eu comprei o meu ontem, tá? de 6GB de RAM e 128 vai chegar amanhã, então olha só aí o nível, né? De rapidez na entrega dos caras e galera, é o seguinte, tá? eu tô trazendo esse vídeo agora tem muita gente que não sabe que esse aparelho entrega muito custando tão pouco então vamos falar um pouco do Redmi Note 12 versão 4G, tá galera? esse aparelho é um aparelho com tela Full HD de 6,67 polegadas em relação à versão passada aumentando aí o tamanho da tela do dispositivo porém, a versão passada, né? o Redmi Note 11 vinha com 90 Hz de taxa de atualização mas a Xiaomi já colocou aqui 120 Hz pra esse carinha aqui ou seja, em tela ele vai ter uma tela aí muito boa porque já é uma tela super AMOLED e taxa de amostragem, galera super rápida então você vai ter ali, né? uma sensação muito bacana quem se acostuma a mexer com tela de 120 Hz não quer voltar pra tela de 90 Hz ou tela de 60 Hz cara, é totalmente diferente você toca ali, o negócio é fluido demais, galera na versão passada a Xiaomi colocava o processador Snapdragon 680 e nessa versão ela traz o Snapdragon 685 teve um pequeno upgrade mas o grande diferencial desse cara aqui tá nas versões de 4GB de RAM 6GB de RAM e 8GB de RAM ou seja, você vai poder escolher melhor ali qual é a memória RAM que você quer pro seu dispositivo cara, sensacional, né? partindo agora pras câmeras ele continua com a sua câmera principal de 50 megapixels porém a Xiaomi retirou uma câmera, tá? que é aquela câmera pra fazer o modo desfoque cara, que isso daí qualquer aplicativo já faz hoje com a inteligência artificial então eu acho que a Xiaomi teve uma sacada bacana, né? de tirar uma câmera ali que qualquer processamento consegue fazer o modo desfoque de fundo ali, né? a gente tem aplicativos aí adoidado que já faz esse desfoque aí sem precisar de um recurso por exemplo, da câmera, né? e resumindo principal de 50 megapixels ultra-wide de 8 megapixels e uma macro ali de 2 megapixels cara, que praticamente eu quase nem uso já na câmera frontal 13 megapixels pra você tirar as suas selfies em bateria, Bob bateria, galera é uma coisa aí muito louca, né? porque esse cara já vem com 5.000 mAh de bateria é o padrãozinho do mercado, né? e eu acho que tinha que ser um padrão pra todos os smartphones ter 5.000 mAh de bateria além disso, a Xiaomi coloca na caixa um carregamento rápido de 33 watts o que faz toda a diferença, né? ou seja, você tem uma bateria grande e um carregamento rápido pro smartphone suprir as suas necessidades a hora que você quiser e eu sei que vai ter gente que vai falar ah, Bob mas o smartphone não é 5G ele é apenas 4G pois é, galera me fala em qual lugar do Brasil está rodando o 5G fluido cara, até hoje eu só consegui em um lugar que foi em Florianópolis e não consegui em mais nenhum outro lugar, galera porque realmente a gente está com toda a infraestrutura de 5G atrasado eu sei que se você vai pegar um aparelho você já quer ter um aparelho aí com uma versão melhor porém, cara a infraestrutura do Brasil ainda está muito devagar, cara tinha que estar muito mais avançado mas é claro que você já consegue pegar o sinal 5G, né? em outros smartphones porém, ainda não é a velocidade do 5G verdadeiro beleza? e você consegue encontrar esse cara em 3 cores tá? o verde, o azul e o preto eu comprei o meu aí na cor azul vocês sabem aí que eu sou apaixonado por azul então o meu já vem aí na cor azul peguei na versão de 6 de RAM e 128 pra mim aí é uma configuração ideal, tá? então, cara vou deixar os links aqui embaixo pra vocês caso vocês tenham interesse em comprar esse smartphone também e faz assim, galera já deixa aqui nos comentários as dúvidas que vocês têm sobre esse aparelho porque aí no vídeo que eu for fazendo aí quando ele chegar que vai ser aí entre essa semana e na próxima eu já vou tirando essas dúvidas no decorrer do vídeo o que é bem bacana já deixa o vídeo aí muito mais dinâmico pra vocês e quem sabe eu coloque aí o seu comentário aqui no vídeo também, beleza? no mais, galera é isso, né? o smartphone do momento com o melhor custo-benefício já aqui no Brasil deixa o like no vídeo se inscreva no canal e ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo forte abraço do Bob fiquem todos com Deus se cuidem falows e até a próxima